Não sei não, mas hoje eu vou dar fake news, eu vou. Por quê? Porque, gente, por favor, não percam as fake news do final hoje. Bom dia, Betinha, Mona, só de olho, vambora, fala sério, Brasil, olha aqui. Deixa eu falar um negócio pra vocês, eu quero agradecer, ontem vocês fizeram muitos comentários queridos sobre o meu perfil, sobre a minha personalidade, sobre o meu trabalho. Ótimo, muito obrigada. Então, a Betinha pergunta o seguinte, se vocês gostam da gente, sabe que nós estamos em shadow, porque as notícias jornalísticas contêm palavras que o algoritmo, e aí ele não tá... A Betinha falou, o algoritmo entrega jogo, mas não entrega notícias jornalísticas, não. Então, aí vocês podem, se querem ajudar, contribuir pro nosso crescimento, que nós agradecemos, que nós agradecemos, vocês podem marcar o arroba aqui embaixo das pessoas que vocês gostariam que conhecessem o trabalho top 5, porque aí o algoritmo vai tirando a shadow e finalmente a gente vai vendo o sol, né? Sai da sombra, vai pro céu, porque shadow quer dizer sombra. Então, sai da sombra, vai pro sol. A Betinha falou, antecipadamente agradecemos pelo Papai Noel. Papai Noel, o que tem a ver? Ah, o presidente de Natal, tá doida. Hoje tem fake news. Eu vou começar aqui pela Europa, tá rapidinho. O pior da Europa é o seguinte, Estados Unidos falou que tá acabando a verba pra ajudar a Ucrânia. A Betinha falou, e o filho da Putin comemorado, porque a verba dele não acaba, significa o quê? Não quero nem pensar. Deixa chegar 2024, que é muita coisa pra eu pensar. Porque ontem, gente, mal saímos do tigrinho, já caímos no Marcelinho. Foi demais o dia ontem, né? Os dias estão assim de uma coisa. Ontem também na Espanha, um alerta em toda a Espanha, em todas as escolas, um alerta, ameaça de bomba. A polícia espanhola foi em todas as escolas, inclusive das minhas filhas, por averiguar a veracidade. Diz, graças a Deus, era um alarme falso. Porém, de anocrer las brujas, pero que las... Ai, ai, por que que isso aconteceu aqui ontem, gente? Hein, Betinha? A Betinha falou, será que em vez de Peru teremos bomba de Natal? Não sei. Gente, as meninas não falei, as meninas não querem com medo de ir pra escola. A escola tá atenta, né? A polícia espanhola tá atenta, mas o meu coração também tá atento, viu? Eu não sei, gente, tem loucura pra tudo, né? Então, é o tal negócio. Bom, por falar nisso, gente, deixa eu falar. Vamos começar falando do tigrinho? Vamos. Vamos falar da Larissa Manoela. A Larissa Manoela casou. Os pais foram convidados? Lógico que não, né, Betinha? Lógico que não. Não sei se eles estão contentes, mandaram presente, não sei. Eu só sei que a minha opinião é a seguinte, olha. Os filmes, né? Pelo menos os filmes de antigamente, que agora tá tudo tão louco que nem sei mais como é que são os filmes. Eles começavam, acabavam, quando o mocinho casava com a mocinha. Vocês se lembram? Casaram, tal, né? Eu, agora, a minha sugestão é que o filme comece quando eles se casam. Porque é depois do casamento que eu quero ver o bicho pegar. Eu quero ver. Porque quando tá todo mundo, ai, encontrando, arrumadinho, perfumadinho pra conquistar, tá lindo. Eu quero ver depois é que, ó, o bofe tá ali o tempo todo, ela tá ali o tempo todo. Aí começa. Vamos ver se continua o respeito, o amor, a paixão, né? O empenho que a relação der certo, porque só amor não segura a relação. Ó, Amor Sem Dor, ó. Da Dona Golds aqui, ó. Vou relançar. O problema é você, eu já relancei. Em e-book. Eu já falei, quem quiser, eu quero, tá? Põe aí que eu mando o link. E eu vou relançar o Amor Sem Dor, que foi o maior sucesso da minha carreira. Esse livro ajudou muita gente com a macho dependência, tá? Então é o seguinte. Então, gente, vamos ver daqui pra frente. Desejamos sorte ao casal, mas é agora. A Balea Betinha falou, agora que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Queremos ver. Se fosse assim, ninguém se divorciava, concordam? Ou discordam? Temos fake news no final, graças a Deus, fake news. A operação Tigrinho, um aviãozinho, sei lá o que, raiozinho, tá que tá. Prendeu um monte de influencers ontem lá no Pará. E, inclusive, uma das influências, né, tá acusada de homicídio, gente. A Betinha falou, olha o povo que vocês elegem pra ser representante, né, da opinião pública. Olha os de influência que vocês seguem. Depois não diga que Santo Antônio enganou. Santo Antônio engana, não. Vocês é que dão poder. Aí o Gil do Vigor veio e falou, mas aí, todo mundo, aí o Gil foi, gente, o Gil não quis falar dos amigos dele, né, mas ele, sutilmente, pra bom entendedor, meia palavra basta, ele quis dizer, gente, acorda, não cai nessa, que tão enganando vocês. Tão enganando vocês. Isso é um algoritmo feito pra perder. Por falar nisso, a Blaze, que a empresa é tão séria, que ninguém encontra os representantes no Brasil, ninguém sabe quem é o dono da Blaze, a Betinha falou, é tão bom, que ninguém quer aparecer por ela, né. Só os bubões que vão lá apostar, perder o dinheiro, perder o salário, perder tudo. Aí, agora começa uma operação contra a Blaze. A Betinha falou, vamos falar de todos? Mola? Será, Brasil? Não sabemos, viu? Bom, vamos conversar a história do Marcelinho. Foi assim. O Marcelinho Carioca, ontem, apareceu num vídeo falando que tinha ido lá no show do Tiaguinho e tinha sido sequestrado com uma mulher casada que ele saiu. Todo mundo achou estranho aquele vídeo, né, que tava meio fake. E realmente era fake, porque o Marcelinho foi obrigado a fazer, eu conheço o Marcelinho, gosto dele, com um revólver na cabeça. Meu Deus do céu, será que a onda de sequestro vai voltar? Resultado, graças a Deus, doutor Nico e equipe conseguiram libertar o Marcelinho, porque essa equipe doutor Nico é babado. Mas, pagaram 60 mil de resgate, o Betinha falou antes de pagar do que perder a vida, porque muitos pagam e ainda perdem a vida. Mas isso não pode voltar, gente. Então, o Marcelinho tá, sim, a moça, coitada, né, a moça separada, inclusive, sabe? E todo mundo já, ai, olha a mulher que ele pegou. Gente, vem vocês pensarem, na seriedade que é um negócio desse, ficaram criticando, olha, a tia falou sem comentários, tá bom, desculpa. 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 Bom, então vamos lá. Aí, o Lula falou que vai botar pra quebrar em cima do preço das passagens. A Betinha falou, vamos, presente de Natal. Aí, sim, porque, gente, tá mais caro você viajar de avião do que comprar o avião. A Betinha falou, vamos comprar, é lugar... Buenas, boa ideia. Betinha, você não tá ganhando dinheiro com o jogo do tigrinho, né? A Betinha falou que não, quero lá não, eu tô com trabalho sério. Tá bom, então tá. Bom, aí, gente, queria falar pra vocês o seguinte. Eu vou falar das fake news lá no final. Todo dia tem muita notícia, não dá pra eu falar, que eu gosto de comentar e tal. E eu tenho uma teoria depois, eu quero falar pra vocês também, é o seguinte, olha. Um pastor, gente, foi preso, acusado de duas adolescentes grávidas, dizendo que recebeu uma profecia, que aí elas se tornariam a Virgem Maria. São Paulo, Brasil. Não, São Paulo, não sei. Não, não foi São Paulo. Brasil. Pastor, é. Aí teve um cara, gente, que foi... que a filha do amigo e postou no stories. Ah, não, algoritmo não. Aí o algoritmo não viu. Aí passa. O top 5 não passa, mas isso passa. Passou. Aí o bonito postou no stories, a polícia, é claro, identificou, papapá, pegou. Foi sem querer. Mas já falou, ele também tá mandando print sem querer, nude sem querer? É. Agora, na amiga, filha do amigo. Tá? Então, gente, a gente tem visto tanto crime desse tipo, dessa natureza sexual, tanta podridão, pai com filho, mãe com filho, filho de amigo, com criança, com pastor, com grego, com não sei o quê, com tudo que vocês puderem imaginar, que eu fico pensando, eu, Márcia, baseada na minha própria cabeça, certo? Cabeça da Betinha também. Fico pensando o seguinte, será que é porque a promiscuidade tá tão grande, o sesto tá tão banalizado, que essa gente já não acha mais graça no sesto por sesto? tem que pôr uma dose de criminalidade, perversidade, tragédia, horror, pra poder ter graça? Será? Mas é doença, Betinha. Quer dizer, doença no sentido de um distúrbio? A Betinha falou de distúrbio psicológico ou de caráter ou de sem-vergonhice? Gente, eu não consigo encontrar explicação pro número crescente de crimes sexuais. Antes não tinha? Ou aumentou? Ou antes a gente não ficava sabendo? Vocês não param pra pensar? Eu fico horrorizada, eu tenho duas crianças, eu tô horrorizada. É demais. Bom, agora vamos lá, prepara pra Pedrara. Cariani foi indiciado por três crimes, tá bem? Sim, eu sei. Pode começar a xingar. Ele é inocente, ele é vítima de perseguição, eu conheço ele há muitos anos, eu duvido que... Tá bom. Só que o cara tá sendo indiciado por três crimes pela Polícia Federal. Associação ao Tráfico, porque fornecia os insumos, né? Lavagem de dinheiro e tráfico no sei lá o quê. Gente, agora que perseguição é essa, então? O que esse cara fez de tão grave pra Polícia Federal tá perseguindo e acusando de crimes tão graves? Ah, os sócios, ele não sabia. Poxa, um cara tão inteligente e agora a polícia pega ele pra Cristo? Hum... Tá bom, eu não tô nada contra ele, gente, eu não conheço. É verdade, pode até ser que ele seja efetivamente inocente. Só que eu tô... Mona! É igual o negócio do tigrinho aí. Tigrinho, aviãozinho, eu quero ver. Cadê os donos da Blaze? Não tô entendendo. Se ele é inocente, o que ele fez pra tal perseguição? Um jovem resolveu leiloar aquela coisa da primeira vez por um milhão. Diz que tem vários políticos interessados. A Betinha falou, é, são os que mais tem dito. O que que você acha, Betinha? A Betinha falou, tá certo. O que? Você acha que uma pessoa leiloar, tá certo? Ela falou, o que acha? Sabe por quê? Ela falou, melhor do que com os alecrim por amor, depois acabar desiludida. Pelo menos aí ela pega dinheiro e sai, vai comprar as bolsas, gastar com as amigas. Gente, desculpem. Desculpem. Ela falou, ó, você vai ser cancelada desse jeito, pô. A opinião dela, tá? Bom, é o seguinte, ó. Aquele médico, gente, que tá acusado, né, das 42 mortes. Ele vai sair em habeas corpus hoje. Foi preso sexta, vai sair em habeas corpus hoje. Por quê? A Betinha falou que ele tem uma cirurgia marcada. Será? Mona? Fala sério, Brasil. Fala sério, Brasil. Isso aí hoje, tá? Lá, voltando naquele assunto que eu tava falando, né? Um suplente de vereador foi preso, acusado de vários... Cês tão entendendo, gente? É toda hora isso? Eu não aguento mais falar nisso. Bom, vou falar as duas fake news e vou embora, que eu já falei demais. Primeira fake news. Uma criança em Limeira, seis anos, viu os pais brigando e esfaqueou a mãe. É fake, né? Se Deus quiser, é fake, né? E a mais fake do mundo, que eu espero que seja, gente, porque se não... Porque, gente, tem que ser fake essa. Um dentista, jovem, em Salvador, perdeu a vida por uma dívida de cem reais. Fala sério, Brasil. Eu não sei se eu volto. Bom dia, se é que alguém consegue. Que eu disse... Que eu disse...